Em cozinha da escuzzão, cozinha do estado de associação Estou no rio com chuva de Mashi Kukuku Estou em cozinha do猪 A gente tem que ir no caso de margem Estou no rio com chuva de Mashi Kukuku Mas o que você vai ver aqui? Vamos ver, vamos ver O que você vai ver aqui? Vamos ver Olha aí E um Bootstock Vamos ver